Fala galera, aqui é o Shadow do Caneca TSP fazendo mais um unboxing E este aqui é um pedido que eu fiz pela Book Depository Um ótimo site Que vende livros aos quilos E eu comprei grande parte da minha coleção de livros com eles Mas voltamos a caixa Essa aqui é a segunda caixa baseada no segundo bestiário de Pathfinder E ela vem com... Essa aqui sim, vem com 300 miniaturas Tem 246 diferentes Entre eles aqui vários anjos e demônios e hipogrifos Opa, hipogrifo E... Cara, tem muita coisa legal aqui Vamos abrir e dar uma olhada Aqui tem um pequeno exemplo, um aranha gigante Não sei o que é isso, também não sei o que são esses bichos Mas não deve ser coisa boa, né? Senão não estava no Livro dos Monstros E... É... Um pouquinho de dificuldade para abrir a caixa aqui Como vocês podem ver Essa aqui já é um chalete de hate menor do que a anterior Porque como é uma caixa maior É mais fácil tirar o plástico Tchau, plástico Plástico derrotado E... E... Como é que eu vou abrir agora só com uma mão? É uma caixa apertada É, não vai ter jeito Eu vou ter que usar as duas mãos para poder abrir essa caixa A menos que eu vire ela de cabeça para baixo e faça bagunça Só um segundo E... Está abrindo A caixinha, como vocês podem ver, é relativamente grossa Dá uns... Quatro dedos de largura E aqui já vieram mais bases Isso é bom que vem nas caixas Apesar de que eu não vou conseguir usar nunca todas que veio no primeiro bestiário Que infelizmente eu não gravei um unboxing Mas esse aqui vai ser suficiente para vocês Aqui vem um milhão de peças Mentira, vem 300 Eu vou tentar tirar todas elas Lembra que eu falei de virar de cabeça para baixo? Eu devia ter feito isso E nossa, vamos começar pelos bichos grandes dessa vez Aqui tem um demôniozão de quatro braços que eu não sei, não conheço Eu tenho que dar uma olhada no livro Tendrículos, que é famoso Um Shantak Que é uma criatura dos mitos de Cthulhu Você vai focar? Focou Aqui alguns... Água-vivas Mosquitos Um Vemeraque Isso aqui é um demônio, tem certeza Um Waterworm Que é o monstro do Lago Nez, basicamente Cadê? Aqui Após uma breve pausa, voltamos aqui a gravar nosso unboxing Isso são Jiu 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 Zombies São os demônios, os zumbis um pouco mais inteligentes que tem em Pathfinder São basicamente aqueles zumbis de filmes que não são aqueles lentos que andam devagarzinho Eles são um pouco mais rápidos Já tem um querendo saltar, ó Ó, ó, ó Pulou fora Deixa eu guardar ele aqui Depois eu te solto Esse bicho aqui, eu creio eu que eu já tenho um bicho ou igual esse ou parecido com esse Clip-off Nightshade Um Nightwalker Nossa, muito foda esse bicho, cara O jogador vem um trem desse aqui e ele fica maluco Uma Silo Eu já tenho duas, talvez três agora com essa Quico Deu um tipo de Ent Aqui nós tomamos uma Cockroach Só Amebas Plantas Pulga gigante Nossa, que legal Cockroach É Machos de Zombie O verme que anda Hum Olha que legal Esse cara é um corpo humano Feito com um monte de vermes Hangman Tree, eu adoro essa árvore Árvore dos enforcados O bicho da capa do Pathfinder Bestiário 2 Jabberwock É um bicho fortinho Eu não sei exatamente o que que é esse bicho Mas eu lembro de ter visto ele no livro Manflower Uma Land Spider Mito de Cthulhu novamente Aqui nós temos umas criaturas do livro Que não são tão famosas Eu sei que é isso, Leprechal, Leprechal eu conheço Lurking Light Uma fadinha de luz Quickling Mandrágora Headcap Como se eu precisasse Spriggans Spriggans Heathclown É um bichinho De água Aqui nós temos um Tiger Giant Que é basicamente um gigante negro do Oriental Um Verme do Gelo Um Dragão Ancião de Magma Olha que foda esse cara Um Darkslayer Eu já tenho alguns Accuser Elemental de Gelo Mais alguns Elementais Todos Pequenos Gremlin Um Witchfire Witchfire é interessante Aqui nós temos um Golem de Adamantita Que ele é basicamente uma máquina evaporando Um Golem de Mitro Que é tipo T-1000 Ele é líquido Muito legal O Attack Eu gostei muito mais Dessa versão do Attack Do Pathfinder Do que da terceira edição De D&D Ele ficou muito mais foda O outro Ele saia do meio do pescoço O braço Um Dragão das Nuvens Um Dragão Umbral Um Dragão de Cristal Não sei o que é Brine Deve ser algum tipo de gema Blind Hand Badger Mascotes Ai que bichês que eu não lembro É um gato de oito patas É um anjo É um elmo flutuante Com asas Um vulpinal Um anjo raposa Isso parece mais uma fórmula Algo da saúde física ou química do que um monstro É tipo um átomo cheio de chupacabra Barata gigante Crismal Aqui nós temos mais dois bichinhos Winter Rigged Winter Rigged E a nuvem vampírica Muito bom esse bicho Aqui atrás eu já vi de cara Aqui o Endigo Uma Vipervine Troll de Pedra É muito legal Tem três Troll de Pedra Sapo gigante Eu precisei disso esses dias Não tinha deste tamanho Tinha menor Mas eu Sei lá Médio tá bom Troll do Gelo Mais bichos pra combinar com aquela aventura do Reino do Gelo Large Springer Aranhas Viúvas negras Cobra Slime Malt Legal Legal Aqui temos um Meryl Um Mercani Que é um extraplanar Que consegue negociar com ele Uma geleia de magma Um Wuz Leocrota Bichinho chato Eu não sei que bicho é esse Sinceramente Ele parece que tem duas caudas Sei lá Proteia Extraplanar 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 Tudo extraplanar esses caras Esse aqui é legal Parece um insetão Um monte de olho pra todo lado Mais um Meryl Seu Gat O M gigante Manta gigante Esse aqui que eu tenho O Clip Off Só que esse é menorzinho que aquele Esse aqui eu já tenho um Já tenho um desse aqui também E já tenho um desse aqui também Um monstro sem forma Um camelo Dois roquete Gatos infernais Gugs Mitos de Cthulhu Esse bicho Esse bicho Ele tem um braço Que depois divide em dois antebraços E a cabeça dele Tem uma boca no meio da cabeça Os olhos dele ficam dos lados E a boca fica no meio A cabeça dele racha no meio Howler Um hipopótamo Hipogrifos Dois hipogrifos Hipocampus Howler Dois howlers Monstros extraplanar Raula minha matriarca Esse bicho aqui tá legal Tentacol rape Na miniatura Não precisava da pessoa Na miniatura Mas beleza Dá pra entender Que é um bicho que faz Tentar correr Aqui nós temos Um elemental de magma Que tá bonitinho Tá legal Elemental de raios Que eu não gostei muito Gostaria de ver mais raios nele De gelo ficou legal Que porra é essa? É um verme Que fica num buraco Estilo Star Wars Um Drake do mar Gigantes da Da floresta Olha o viadinho Do lado dele Gigantes do pântano Esse aqui é burrão E tem uma boca cortada Elemental de lama Golwing Uma borboleta gigante Um golem químico Ele tem uma seringa Enorme aqui E várias seringas Pequenas nos dedos Golem clockwork Não sei se já tem um Acho que não Greyrender Esse bicho aqui Vem da terceira edição Ele é muito foda Forte pra caceta Mas nada que um Dominar monstros Não resolva Bichos parecidos com polvos Um emulation devil Muito bom Belier Tem três cabeças Um corpo de verme Que porra é essa? Ah, Destrachan Tá certo Vrolikai Outro devil fish Dragon horse Eu não sei que porra Que porra que esse bicho Foi inventado Mas ele é tipo um Nightmare bom Digamos assim Eu não lembro nem se ele é bom Essa coisa Mais dragões Só que eles são adultos São um pouquinho São arte Ao invés de Sei lá Colossal Não lembro Frost Drake Gosto muito dessa figura Forest Drake Flame Drake Umbral Young Dragon Umbral Young Cloud Dragon Aqui já vem criaturas menores Serpente folk Homens cobra Aquela criatura da capa Que eu não conheço Shining Shield Sem spawn já tem alguns Tem vários na verdade Aqui vai ter mais alguns Eu não gosto dessa Siren Desse estilo que eles adotaram Pra Siren Uma águia com cabeça humana Sei lá Não gosto Skulk É um bicho que entra nas sombras Um sapo Com dedo preso As ideias de sabre Que porra é essa? É um bicho com tentáculos Preso na No teto Verme gigante Uma silvia Essa silvia é legal Eu gostei dela Uma mulher feita de ar Um comedor de almas Eu não sei exatamente Que que é isso É um tipo de Aracnídeo Tokwa É um verme Medida de lava Totemask Esse bicho é legal Eu acho que ele é um dead Se eu não me engano Tritões Aqui temos uma cobra Pequenininha Esse bicho também é legal Underfun Ele tem Ele é extraplanar Duas Andines Andines e Sylphs Legal pra combinar Dungeons elementais Aqui tem um monte de cabeça pra baixo Vamos virar Vamos virar E Archon Shield Olha o tamanho do escudo desse cara Ele já é large Tá Então assim Uma pessoa normal bate aqui assim nele O escudo dele vale por duas pessoas Tem um Star Archon Um morcego gigante Demônios Esses demônios aqui são tensos Catoblepas Não em frente Um Belker Um tipo de bicho Voador Mais demônios Sapo gigante Deu pro Diamond Muito poderoso Esses demônios aqui Death War Governo da Morte Vejamos Aqui temos mais alguns bem legais Ions São todos extraplanares Leonal Akata Akata você vê direto Nas imagens de Pathfinder Outra Akata Mais anjos O que seria o Nightmare Versão zoada Animate Dream Ele é um Nightmare Basicamente Aranha Um extraplanar que forja coisas É bem interessante esse vídeo Banshee Ficou ao Style Acer Eu tenho dois Ou três Só que tá com a Desenha diferente Não é bem um Acer Mas é um bicho parecido Beleza gigante Blinking Dog Esse Blinking Dog ficou legal Banip E o Bodak O Bodak eu acho que só veio um E ainda bem que só veio um Porque esse bicho aqui é uma merda Eles nerfaram ele Ele tinha uma olhada a morte Que era Save or Die Agora é Save ou muito dano Esse aqui é aquele passarinho Com três patas Mostra quatro aqui Mas na verdade são três É porque ele é super rápido Cuspindo Alguma coisa negra Kyle's Beast Esse aqui me lembra muito o bicho Da capa do Calabouço da Morte Mão Gigante Imagina uma mão monstro andando Só que do tamanho de uma pessoa Muito zoada É uma mão de gigante Tem acho que a mão normal No livro do Bechário 1 Homens insetos Demônios Mais demônios Bichos Bichos Demônios Dumper Dumper eu acho que eu tenho três Demônio Denis of Lange Mitsu de Kutu Um demônio gosma Outro Dumper Aqueles mesmos dragões Só que versão filhotes Drog Eu tenho alguns Drogs Drogs são legais E eram três Dullahan Dullahan é o clássico cavaleiro sem cabeça Toda vez que eu vejo Dullahan Eu lembro do Ragnarok Online Que ele mordia com o elmo Mas ele não tinha cabeça dentro do elmo Mais elementais Só que dessa vez tamanho médio Tudo aqui é tamanho médio Faceless stalker Esse bicho é style Flatlin E um Ah é um Beatles Parece um tipo de elemental Aqui nós temos Mais aquele Flatlin Mosca gigante Verme gigante Esse aqui é uma mulher Se eu não me engano É tipo um sátiro feminino Corrompido Eu tenho que dar uma lida nesse bicho de novo Que eu achei legal a historinha Round of Tyndalus Também nunca em frente esse aqui Quer dizer que você tá fudido Grix Tem alguns Grix aqui Carrion Golem É um golem Cheio de Vermes e insetos E frites Jellyfish Esse aqui são bichos peixes Eu não sei se vocês conseguem ver certinho Mas ele tem uma cara de peixe grandona Tipo um Tinha na terceira edição um bicho assim Cringe Char Eu gostei bastante desse aqui Ou da terceira edição Ele era um Era tipo Félix the Cat Só que com a cara puxada pra trás Não sei se alguém mais pensava a mesma coisa Quando via Kelp Wary Bear Wary Boa Wary Tiger São os três linkântropos novos Do Bechário 2 Tigre Javali E Urso Respectivamente Respectivamente Tipo apontando o dedo Que idiota Olha que legal esse cara Tipo ele é um manto E tem um universo dentro dele Ou algo do gênero Tá desfocado E aqui nós temos a última página Com Você vai focar? Aí valeu Mongrelman É um bicho que é tipo Uma quimera humanoide Ele tem uma porrada de bicho Misturado nele Mosquito gigante O homem Mófera mariposa Necrofídeos Isso aqui é interessante Ele é uma caveira Tem uma cabeça humana Aqui na ponta E tem um corpo de cobra Nereida Sogrekin Isso aqui é um É tipo um meio ogro Ored Ored Perdão Petitioner Isso aqui é um carinha Quem jogou Planescape Torment Lembra disso aqui Ele é o cara que não seguia Nenhum deus E ficou preso Entre os planos Porque ele não tinha pra onde ir Após a morte Ele vira um Petitioner Ele tá esperando Alguém decidir o que vai acontecer Com a alma dele Poltergeist Você vê um monte de coisas voando Outro daquele clip-off Aqui é tudo exterpano Eu acho que deve ser o nome Que eles deram Para os Shogoff e família Rest Aqui nós temos mais três Resting Ray Um Revenant Um Homem de Areia Não é do Não parece muito com o do vilão do Homem-Aranha Um espantalho Como vocês podem ver Como vocês podem ver Tem muito bicho Escorpião da Caverna Tem muito bicho em Petfinder Dois de Bestiário e muita coisa Tá vindo O três Vai vir o três e o quatro O Bestiário quatro saiu O livro E tá saindo agora O O O O O pau né Vai ser o pau Do Do Bestiário três E posteriormente Do Bestiário quatro É isso aí pessoal Bestiário box Dois Dois